Zé Quilin, enquanto não existe a menor chance de um fim dessa guerra entre Rússia e Ucrânia, depois da invasão da Rússia ao território ucraniano, são dois anos, dia 24 agora, dois anos completos, no Oriente Médio a gente tem a esperança de aprovação de uma proposta de cessar fogo na faixa de Gaza, certo? Quem diria, né? Exato. O próprio Joe Biden se mostrou otimista, disse que talvez até o começo da semana que vem tem aí uma definição, mas vendo fontes israelenses, por lá eles não estão tão otimistas assim. Bom, de qualquer forma, aconteceu uma reunião em Paris no fim de semana com mediadores do Catar, do Egito e dos Estados Unidos e o Hamas teria recebido uma proposta de cessar fogo. Entre os pontos estão 40 dias de pausa, isso vai incluir o mês do Ramadã, que é o mês sagrado para os muçulmanos. A entrada de 500 caminhões de ajuda humanitária por dia na faixa de Gaza, reconstrução de hospitais e padarias, além de uma troca de reféns israelenses por prisioneiros palestinos, numa proporção de 10 para 1. Então seriam 40 reféns liberados por 400 prisioneiros liberados. Só relembrando que no outro acordo de cessar fogo era uma proporção de 3 para 1. Entre esses 40 reféns estariam mulheres menores de 18 anos, maiores de 50 anos e aqueles que estão doentes. Israel estima que são 132 reféns na faixa de Gaza ainda sob o poder do Hamas. Ou seja, quase 90 ainda estariam em território palestino depois desse acordo, caso ele aconteça. Mas por que muitos israelenses não estão tão confiantes de que o Hamas irá aceitar? Porque o Hamas disse que só aceita um cessar fogo permanente e a retirada das tropas israelenses da faixa de Gaza, que não quer um cessar fogo de 40 dias e depois ter uma operação militar por lá, sobretudo em Rafah, ali no sul do território. Só que Benjamin Netanyahu já disse que só vai terminar essa guerra quando acabar com o braço político e militar do Hamas. Não sei se vocês lembram, algumas semanas atrás a gente falou também de um acordo de cessar fogo que o Hamas teria apresentado para Israel. E aí Israel disse, não, esse acordo é maluco, não está nem perto daquilo que a gente gostaria. Ou seja, a gente viu algumas semanas um acordo que o Hamas apresentou que não agradou muito o Israel. E agora, ao que tudo indica, é um acordo de cessar fogo que não parece agradar muito o Hamas. De qualquer forma, o tom é um pouco otimista dos diplomatas. Resta saber se vai sair do papel. Certo, Okilin, tem aqui um ouvinte, é o Carlos, que participa sempre com a gente, mandou mensagem pedindo para que a gente perguntasse sobre o que o Macron disse ontem, sobre o envio de tropas da OTAN para a Ucrânia. E, de fato, o presidente da França se manifestou, falou que essa é uma possibilidade que não pode ser excluída. Mas foi uma reunião importante, cerca de 20 líderes que estiveram reunidos ontem em Paris, com o envio de uma espécie de mensagem ao presidente russo. Exatamente. Ele não descartou essa possibilidade. A bem da verdade, tem países aqui da Europa que querem mandar tropas, são favoráveis, outros nem tanto, entre eles a Alemanha, que é a principal economia da Europa. A Alemanha tem enviado muita ajuda militar para o governo de Kiev, mas diz que não quer se envolver diretamente nessa guerra com a Rússia. E o Putin já deixou claro que se a OTAN enviar tropas a Kiev, a Ucrânia, para uma luta contra soldados russos, seria uma declaração de guerra contra a Rússia. Então, é um tema bastante sensível. Mas o tom dessa reunião, que contou com o Olaf Scholz, o chanceler da Alemanha, o ministro de Relações Exteriores do Reino Unido, David Cameron, o presidente francês, Emmanuel Macron, foi o seguinte, a Europa precisa se unir e ajudar mais o governo de Kiev para que eles consigam frear esse avanço russo. A Rússia tem conseguido vitórias importantes na linha de frente. É uma guerra de atrito. A Rússia tem uma máquina de guerra muito forte, consegue produzir muitas munições, consegue repor as perdas no campo de batalha. E a Ucrânia tem enfrentado dificuldade para isso, até por conta do envio de ajuda militar por parte do Ocidente, que não atingiu o que foi prometido. Prometeram um milhão de munições até agora, no fim desse mês. Chegaram 30% do que foi prometido. Então, o exército ucraniano nessa guerra de atrito não tem, pelo menos hoje, um estoque de munição de armas para conseguir frear esse avanço russo. Valeu. Keling, bom trabalho para você. Mais uma vez, boas-vindas de volta. Até amanhã. Tamo junto. Até amanhã. Beijo até.